Agora vamos com o Alfredo Neto, o Alfredo Neto chega com mais informações pra gente do setor policial, porque a gente fala agora de uma briga entre pai e filho, Alfredo Neto, o que que está acontecendo com as famílias, Alfredo Neto, é com você. É, Ana, infelizmente a polícia militar foi chamada na parte da tarde de ontem pra comparecer ali na rua Egide Tomé, no bairro Vila Alegre, aonde dois homens estariam atracados no soco e o risco de irem pras vias de fato com facas. Ao chegar no local, os policiais encontraram um homem de 32 anos que estava lá pelo local e foi apontado por testemunhas como o autor das brigas que estavam acontecendo ali entre ele e o próprio pai. Ao conversar ali com as testemunhas, os policiais foram informados de que a vítima de 57 anos, foi levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento. Os policiais então deram voz de prisão ao homem de 30 anos, 34 anos, esse foi levado para a DEPAC junto com a UPA, perdão, com os policiais, para que ali eles pudessem ouvir o depoimento de ambos, confrontar o depoimento de ambos. No local, o autor das agressões não quis dizer nada. E lá na UPA, o pai do acusado aí disse que não gostaria de representar, que não teria acontecido nada e que não sabia o que houve. E o telefone da solicitante que teria ligado para a polícia denunciando a briga, os policiais então resolveram retornar para que a mesma pudesse explicar novamente a história, já que ambos as partes não queriam falar nada. Ao retornar à ligação, esta mulher disse que não conhecia nenhuma das partes, que nunca viu mais gordo nenhum deles, sendo que na ligação ela teria dito que seria esposa da vítima e o pai desse agressor. Mas como ambos não quiseram falar nada, os policiais por bem acharam melhor levar a dupla, pai e filho para a delegacia, para registrar o boletim de ocorrência por vias de fato. Já que, em consulta pelo nome de ambos, foram constatados ali inúmeras ocorrências de briga entre pai e filho. Então, já para evitar aquela falsa acusação de que não houve atendimento por conta da polícia e para se precaver de que algo ruim não acontecesse e que a polícia não teria feito o trabalho, os militares procederam para levá-los para a DEPAC, fazer o boletim de ocorrência de vias de fato de luta corporal, a qual foi entregue na delegacia e após o recolhimento do depoimento de pai e filho, ambos foram liberados e, é claro, aí ficou aquela apreensão da vizinhança se pai e filho voltariam a brigar. E ficou na dúvida a motivação porque pai e filho acabaram travando no soco novamente, já que essa não foi a primeira vez que ambos acabaram na delegacia por conta da brigana.